Música 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 Doutora, a senhora ali que foi faqueada para ser marido Música 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 Criaram na pobreza, aprendi conforto com nada Órfão de bem com vida, má fome e nunca incapaz Música Música Cinco filhos para sustentar, má nunca cafal da nada Machismo Que tem ninhoso da batirijo fazendo Que tem ninhoso da pancada e tratando moda lixo Esta usa e abusa faz aquele que é se crê E depois esta matando mas um titi nasci lá Maria Lavinha Mónica com Ángela Karina Samira se esquece dora com gênia Mas que deixa filho para cria Vitima de violência baseado na gênero E pergunta que ta fica é com povo ou contra povo? A moda é na verdade e a povo é contra se próprio cabeças E é fanatismo de nosso povo que tem nenos ou ta funda Órnhos é cego, órnhos é dodo ou índia Cada panota uma Ulisses que acende com o cabo verde Pa món sossego que ca onde ama nosso primeiro ministro especialista na pende Que ta da nhos vergonha Pa món de goce que afronta E culpado é ca Ulisses É nhos por isso que nu ta morre na miséria Órnho povo é dodo ou nu tem amnésia Pa mónica aceitável 5 anos de mudança e vou com ação na barco pesca Pa mónica é inaceitável da Ulisses segunda chance Agua pergunta que ta fica onde segunda chance de as jovem que perde vida Inde co bebê na barriga Pa mónica é inaceitável Pa món esta falha de vidas E o que em casa entende É motivo de as tanto alegria Pa món que nhos cabade Nhos tacha problema xintaro tas perra nhos lá na casa E em creio hoje a si Ulisses ta jura nhos col Pa món de hoje és menina Manhã pode ser bufa família A vítima não resistiu e teve morte no teatro Na comunidade guinense residente em Cabo Verde Manchão, é que a manchão Toma punha, se branco ou equim A sincronese exige exatamente igual Mil por cento a menos Cidadão guinense livre de respeitar Nosso alívio é um estado sem responsabilidade A vítima foi um cidadão da Guiné-Bissau morto à facada e degulado por os cidadãos Mas não tem condições para apoiar compostos No Mata Alfa Ibrahim com a Madhu E pa Giovanni testar o templor pa justiça E num copara pa bu pensa Sob racismo na Cabo Verde Ou bu esqueci bu cor de peli E camandjago E africano moda bó Que dá sangue moda bó Pa nós independência E bu sabe o que é que passa Ses lutem da cacaba Pa moda es continua ta maltratado Mas continua ta luta Você pa moda? Pa moda simba bó Es tambes tem família Agora senhor Jorge Carlos Fonseca País que ruzê? Pa países que partilham Na pelo amor de Deus Partilha com você Se nunca se cumpre quem o promete Pa moda sim se lembra direito Foi o que promete 60% de residência Pa guineses que se residem na Cabo Verde E bu sabe o que é que passa? Romário Flalla O que disse ele é lamentável Ele é triste É triste É triste Se fala guine que Cabo Verde é irmão Era um veste Não sei se é falta de conceito Ou imaturidade Pa pegar as ruça pis Ou crê com putos Trazem grade A boica thug Boica gang E nada que ele custa flã Apenas mas um influenciário Dentro de merca Pô saí ali de Cabo Verde Tipo barabadoro Dentro terra da oportunidade Sabe canto jovelino Cabo Verde Guita d'aba Tudo pa tinha oportunidade Proque lê cabife Cria apenas pa um minuto Pa moda sim pelo menos Puta consciencializa Nada contra bus músicas Mas favor para Fazer promoção de arma Co tem nem putos influenciado Pa mó pali da conselho Eu ca promovi nem pistola d'água Pa mó de puto Sata prende Sata cria Sata tira Incosciente de monstro Que o sata cria Por isso sempre que Um jovem mata Família é der jovem Que o culparo Que a culpa é justiça E como o nosso Que a ta crioube Nem entende Já o explica Mamonha povo Já banha a humania Tudo que usa culpa governo Mas 50% de nos problema Governo é que a culparo Agora só um minuto Pa m fazer o xinto E um palhaço Pedro Felia Governo é que a culparo Violência contra nós Mulher Governo é que a culparo Aborto Gravidez precoce Governo é que a culparo Agora só um pergunta Que lhe é culpa de quem? Pa mó nós jovem que a crê trabalho Sim, nós jovem que a emprego salariado Mas nós jovem que a crê estuda Agora imagina Se não tem licenciados Sentaram na casa Pa mó de que tem trabalho Fala mó de que é possível Sonha cocheu Horas que pouco ta faze falta Então qual que é o nosso problema? O nosso problema Essa sempre ta arranja problema E culpa governo pa nos problema Pa mó primeiro é limpar em tua casa Depois sai pa vai limpar na rua Agora a Ana canta De maneira que esta gentil na alma E mostra as manhas gritos É um voz riba silêncio Que cacré cala De tanto grita a Fine Senho Satobi Pa mó de junto luta ser mais forte Si voce lhes barulho casta faze Que é a união que tá tornando grande De tanto grita a Fine Senho Satobi Pa mó de junto luta ser mais forte Se voce lhes barulho casta faze Que é a união que tá tornando grande Agora a obra por um minuto Não vem falar sério Moque é possível Um país de desenvolvimento médio que tem um hospital que bale, lhe saúde paga, e se eu tenho dinheiro com fadiga, lhe só morre que é de graça. Se nunca a revolta não está morre tudo ali, ou ainda a boca entende uma evacuação é só para rico, ou acho que os que entende, lhe não está morre sentado a tua espera, ou tu vai morrer. Não acho que a gente fala que é lá, então é para continuar a repetir coisas que a gente costuma falar, então a gente pode convencer, uma mudança que está na espera para ninguém, para morrer se depende disso, já que está dependendo disso, não está continuando a contribuir para o tráfico de órgão. Algo pensa que as crianças renascidas, que falaram que morrem, é verdade que as contou? É mentira, que acabam ver de essas alegrias de pôr prato na mesa, e calcaram a tristeza de outros, por isso nós crianças, é fonte de esses intibolos, agora que está na raiva, e que está posta na flor de esperança, e as crianças continuam a estar violadas, e com medo de queixar, e tantos juízes incompetentes, que continuam a estar arquivando esperança, flancando o que já perde, flancando o que é cachado, ouve o peça, mas já esquece, para morrer canto que inflam o voz e riba silêncio, era para cá fazer barulho, pena que burreza, e a virtude de um burro, e canto o flamê revolução, e para morrer incataceita, nada contra nós luta, e só para esclarecer, nossa luta contra a injustiça, que forçam a descobrir, que na tribunal de São Vicente, não tem nenhum caso de pedofilia, ou já traduzi para o povo que a crente entende, senhor Hernani Neves, ou melhor de preferência Kid Bones, 15 de agosto de 2020, abusa sexualmente de um criança, frágil e inocente, e já fazeu só uma pergunta Kid, nem para um minuto que passa para o cabeça, mas pode acabar com o seu futuro, brother, só para pedir um criança, ainda tem razão de essa briga podio, ali coroa rap crioulo, que o que mim crê é justiça, que o lugar de um pedófilo é na cadia, que se no caso justiça está fazendo, que é óbvio né, para a nossa terra justiça está fazendo, nós fazemos um favor, de deixar aquele lixo do homem ali, longe de nossas crianças, para nós disseram, hoje é essa criança ali, e amanhã pode ser bufilha, para a nossa iguais e cavala, nós está continuando calado, e nós crianças está continuando violado, para a morte de quem não crê, justiça, 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 e voltando ao meu povo, que ainda tem uns assuntos pendentes para resolver, para morrer de Cabo Verde, é o único país, que um comandante de serviço militar, usa soldados para furtareia, e para parabenizar, é promover o comandante regional, e que ali, é que a falta de ética, é roubo, porque nós trabalhamos, com provas, trabalha, flanque tempo, que polícia judiciária, de Cabo Verde, trabalha, ou ainda nós, cada conta, mas povo, já perde esperança na nós, para morrer, o único trabalho, que nós testaram, está fazendo, é a apreensão de droga, mas o que nós fazemos, em 2013, na Calheta, onde nós cooperamos, com o Ministério Público, para proteger as imagens, e incriminar agentes de Bach, e nós artistas, gostamos de tentar, criar guerra, entre raça, que existe, badiuco, sampajudo, não, entre cada um de nós, existe ignorância, para morrer, e nós artistas, nunca preocupa com o povo, para morrer, razão de canta, e vontade de encher bolso, e minha cabeça se para, bem une, pena que pode ter inimigo, porque a gente declara guerra, e basta, para morrer, o que você pensa, e se nós pensamos, essa brinca, gostamos que tudo, se é um começo, ou não está contribuindo, para um cabo verde, e melhor, ou não está aguento, a consequência. Pode bater, mas bater isso, que no silêncio, é barulho com o grito, e ali, esse é o problema. Pode bater, mas bater isso, é barulho com o grito, e diga realmente, que o silêncio é barulho com os gritos, que o Deus abençoe, não é burro com o grito, o avô nunca queria problema. Quem é silêncio, é barulho com os gritos! Mas quem é avô nunca quer problema? Pode bater, mas bater isso, que o Deus abençoe, é barulho com os gritos, é barulho com os gritos, Eu tenho família com esses sinais, a mim tem família que também A sangue ainda tem os meninos que ela tem a justiça, mas o que Deus? A minha cães brilha, quem não fala que não há a trilha de mim é Nunca travado, nunca desolhe Buz gritos, minha silêncio é barulho, buz gritos Buz gritos, buz gritos